Bom dia minha gente, estamos aqui na Biblioteca Pública de Limungueiro do Norte Município do Estado do Ceará Música Música Aqui é a praça de frente à Biblioteca Pública onde seria a praça para a leitura Música Entregando as luzes por conta do São João Eu sou secretário de cultura e turismo e a gente trabalha aqui Música Aí como é contactativo, a biblioteca está fechada Qual é a família? Família Nogueira Música 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 Tchau. Cerca de 25 mil livros, bacana, e aí tem muita gente que vem estudar, fazer estudos, 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 e aí a gente agora está querendo fazer pra gente entrar, não ser só uma espécie de ecópolis de livro, dinamizar, tornar dinâmica a biblioteca, biblioteca viva, tem aquela praça lá na frente, é muito bacana fazer a comparação de história lá, fazer uma área aqui de lado que a gente quer fazer uma sala de matiúrbio, até fazer colocar filme também, tornar isso aqui bem dinâmico, mais dinâmico. A biblioteca tem 50 anos, ano passado, a gente fez um evento aqui na frente, deixou a rua, a gente fez aqui a banda, teve um prêmio em ação literária, fez um choral do Rio Grande do Norte, estrada de Montsoró. E Limoeiro do Norte é conhecido como um município e daqui se destacaram grandes juristas, né? Grandes nomes da sociedade cearense, né? Porque aqui foi sete dos espados, né, sete dos espados, e a educação, ela ganhou muita força por conta disso, né? Acabou sendo celeste de cultura, chamada Princesa do Vale, é uma rivalidade com o Russo, uma boa rivalidade. Uma boa rivalidade, é. Flores é mais depois do que o Russo. É, né? É. É. Mas é sempre estadio. Perfeito. 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 Seu Jorge, muitíssimo obrigado pela oportunidade da gente fazer essa filmagem, e a gente só tem a agradecer. O que é que a gente quer fazer essa fita aqui pra fazer a cabeça, a gente quer dar um curro hoje à noite pra não jogar pra lá, já vai fazer a dança. É. 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 É, a forma antiga, essa era de um pincel, é. 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 Isso aqui foi perfeito, né? Ó. P giant,19,20,242,---- Package,19,252,----, Exatamente. Obrigado por assistir.